O BG começa falando sobre os registros de acidentes em algumas cidades da nossa área de cobertura. Um motociclista ficou ferido depois de uma batida entre uma carreta e uma moto no Vale do Aço. Na colisão, foi registrada na BR-381, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Olha como ficou a motocicleta, toda arrebentada lá. É, mas o mais importante é a vida do motociclista, né? Quem vai comentar desse acidente pra gente? 381, perímetro urbano de Timóteo, é ele, Miguel Brás. Bom dia pra você, Miguel. Informação. Panico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco. Pois bem, este acidente, como dito, foi na cidade de Timóteo, na região do Vale do Aço. Pois bem, de acordo com a polícia militar, quando a equipe chegou ao local, o motociclista já havia sido socorrido para um hospital da cidade por uma equipe do SAMU. O motorista da carreta estava no local. Ele contou que trafegava pela BR e que iria fazer uma conversão à esquerda. Ele parou na via, esperou por alguns momentos, até o trânsito ficar tranquilo, né? O momento certo para ele fazer a conversão. Ele disse que enquanto convergia, o motociclista, que estaria em alta velocidade, acabou batendo contra a carreta. Então, diante disso, o motorista retirou a carreta da rodovia e prestou socorro ao motociclista até a chegada do SAMU. E com isso, né, a polícia militar foi até o hospital da cidade ouvir a versão do condutor. Ele disse também que trafegava pela rodovia quando viu o motorista da carreta fazendo a conversão. Mas por causa da velocidade que ele estava, não conseguiu frear a tempo e acabou batendo. O condutor da moto, que não teve a idade divulgada, sofreu uma fratura no braço e na perna esquerda. Além disso também, ele teve escoriações no queixo e na perna direita. Mas por questões de protocolo, como a gente sabe, a unidade hospitalar não informa o quadro clínico, né? O estado de saúde do paciente. Mas o que a gente sabe também, né? Que a frente do caminhão, parte da carreta, perdão, ficou danificada e a moto arrebentada. Este acidente foi no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Sim. Obrigado pela informação, viu, Miguel? Obrigado.